. 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 Boa, 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 boa! Boa, 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 boa! Boa, 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 boa! Boa, 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 boa! Boa, boa, boa! Boa, boa, boa! Boa, boa, boa! Boa, boa! Boa, 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 boa! Boa, 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 boa! Boa, boa! Boa, 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 boa! Boa, 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 boa! Boa, boa, boa! Boa, 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 boa! Boa, 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 boa! Boa, 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 boa! Boa, 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 boa! Boa, 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 boa! Boa, 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 boa! Boa, 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 boa! Boa, 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 boa! Boa, 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 boa! Boa, 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 boa! Boa, 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 boa! Boa, 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 boa! Boa, 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 boa! Vai, vai, vai! Eleva! Pusti Mateo! Eu vou treinar o quê, que é isso? Falei, não vim que ele gostava, só a vida. Então vim que ele se tivesse. Então devemos dar um 5-0. Não, não vim que ele primeiro. Vamos lá, vamos lá. 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 A gente tá com o nosso. Descubri. Opa! 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 Abreu! Abreu! Seca! Abreu! E aí! Abreu! 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 Vai! Abreu! Abreu! Abreu, abreu, abreu. 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 Abreu, abreu. Abreu. Abreu, abreu. Abreu, abreu. Abreu, abreu. Abreu, abreu. Abreu, abreu. Abreu, abreu, abreu. Abreu, abreu. Abreu, abreu, abreu. Abreu, 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 abreu. Abreu, 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 abreu. Abreu, abreu, abreu. Abreu, abreu. Abreu, abreu. Abreu, abreu. 1, 2, 3. Eu não me desidejo, porque eu estou... ...sgurinho. Vamos lá, vamos lá. 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 E aí, que você me ispuxa? É bom. Vocês são? Eles são? Quem são eles? Eles são eles? Eles são os meus. Eles são os meus. Eles são os meus. Os meus. Eles são os meus. Eles são os meus. Eles são os meus. Vocês podem ver, eles são os meus. Quem são vocês, eles estão lá? Eles estão lá. Eles estão lá. Não, 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 não. Não, 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 não. Ănão será, faz o sujeito e prestar o sujeito. Ope, ope. Ope, ope. Vamos lá. Boa noite. 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 Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Na hora, na hora, na hora. E aí? O que é ano? E aí? A gente vai ver! A gente vai ver! O que é ano? Boa, 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 boa! Boa, boa, boa! 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 O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é isso?